Dom Pedro está voltando para a edição de São Paulo. Uma mula? Cadê o meu cavalo branco? Existem muitas versões sobre o grito dado por Dom Pedro em 7 de setembro de 1822. Mas a nossa versão quase não aconteceu, porque o Diguinho praticamente foi a lona. E sabe o que ele bebeu? Apenas um copo de cerveja. Vamos lá, quero ver essa história, hein, rapaz. Tem que sim. Tá legal? Tá suave? Suave. Então vai lá, vai lá ver. E aí o nome do cara, hein? José Bonifaz. O cara metiu uma fitinha no... no paperoni, como é que fala? Piparito. Pegaminho. Pegaminho. Pode falar palavrão. Foi... Foi uma merda. Quando está, virar aqui. Nos senhores. Pegaminho.